Olá, bem-vindos à última aula do curso de História Geral para o Enem do Anacademy, Questões Comentadas de Enem dos Últimos Anos. Na aula de hoje, vamos comentar três questões de Enem sobre história contemporânea. Primeira questão de 2016, segunda prova. Bom, nós não temos um texto base, temos uma charge onde mostra Kennedy e Nikita Khrushchev brigando, quer dizer, numa queda de braço, cada um sentado em cima de uma bomba que poderia ser controlada por um controle remoto. A charge faz alusão, segundo diz o enunciado, à imensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela ampliação da Guerra do Vietnã, amplia a construção do Muro de Berlim, instalação dos mísseis em Cuba, eclosão da Guerra dos Sete Dias e invasão do território do Afeganistão. Bom, com certeza vocês podem descartar a eclosão da Guerra dos Sete Dias, não é verdade? Mas as outras alternativas fazem sentido, até fariam sentido. No entanto, vamos voltar à charge. Na charge, lembre-se de que eles estão tensos, e cada um está sentado em cima de uma bomba. Isso já denota muito mais do que as questões relacionadas à construção do Muro de Berlim, que aconteceu anos antes, ou da Guerra do Vietnã, que foi depois, e a invasão do território do Afeganistão. Isso se refere à instalação dos mísseis em Cuba. Foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Por quê? Em 1949, foi criada a OTAN, ou Organização do Atlântico Norte. Em 1955, foi criado o Pacto de Vassóvia para se opor à OTAN. Por sua vez, a OTAN havia sido criada para se opor aos países comunistas da União Soviética e China. Em 1962, Cuba, sob o governo de Fidel Castro, se alinhou com o comunismo. Nikita Khrushchev, líder soviético, mandou mísseis nucleares para as bases em Cuba. De Cuba para atingir os Estados Unidos, é um pulo. Os Estados Unidos tentaram, tentaram não, pensaram seriamente invadir Cuba ou lançar ataques aéreos. Foi o momento mais tenso, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham posse de bombas nucleares que poderiam destruir o planeta Terra inteiro. Então, uma disputa entre a União Soviética e sobre os Estados Unidos, quer dizer, União Soviética, seria fatal para o planeta. Após duas semanas de negociações tensas, o governo soviético recuou e retirou suas armas da ilha de Cuba. Bom, os jornais se referiram a esse momento como o dia em que quase veio o fim do mundo. Em 2012, temos uma questão que não tem também um texto base. Na verdade, é uma imagem que é a capa de quadrinhos do Capitão América. O Anunciado diz, o outro texto base diz, Agora sim, o enunciado diz, A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial, os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial, o poder soviético, durante a Guerra Fria, o movimento comunista, na Guerra do Vietnã, o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001. Gente, nada mais simples do que dar uma boa olhada na capa da primeira revista do Capitão América e em quem ele estava aplicando um sopapo, o Führer ou Hitler. A Alemanha não teve Führer depois de Hitler. Então, a resposta é certa, só poderia ser os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. De fato, Steve Rogers, o Capitão América, aqui com a imagem a cores fica bem melhor para a gente ver, ele foi concebido pelo roteirista Joy Simon e pelo desenhista Jack Kerb, especificamente para ter a finalidade de combater os nazistas. já haviam outros super-heróis e revistinhas de outros super-heróis, que nas revistinhas eles estavam sendo recrutados para lutar contra as potências do eixo. Mas o Capitão América nasceu especificamente para combater os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Fez tanto sucesso que, quando saiu pela primeira vez, em dezembro de 1940, vendeu quase um milhão de exemplares pela Timely Comics, que hoje é a Marvel. E o Capitão América foi o personagem mais popular dessa editora e, em 1944, já existia um seriado em preto e branco com ele. E essa foi a primeira adaptação de um super-herói da Marvel ao cinema. A terceira questão, também de 2012, traz uma imagem de um protesto, onde diz o texto do cartaz Amor e não guerra. O texto base, na verdade, enunciado, diz assim Nos anos que se seguiram a Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 1968 ou a Campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus eslogans, tais como Quando pensa em revolução, quero fazer amor, se tornaram símbolos da agitação cultural dos anos 60, cuja inovação relacionava-se à contestação da crise econômica europeia que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais, a organização a partir da juventude comunista, visando o estabelecimento da estadura do proletariado, a unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo, a defesa do amor cristão e monogâmico, com fins à reprodução que era tomado como solução para os conflitos sociais, ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Dando uma olhada nessas questões, guerras coloniais já estavam indo embora, já estavam no fim. Esses jovens não estavam contestando isso. O uso de partidos nos anos 60, partidos políticos, ditadura do proletariado, não, não era isso que esses jovens tinham em mente. Defesa de amor monogâmico, o reconhecimento das culturas passadas, do que a geração antiga tinha a dizer, não, não mesmo. A resposta é unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Nos anos 60, as pessoas tinham mais acesso à informação e às notícias, o que resultou numa luta mais ampla por direitos civis dos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã, na ascensão da cultura hippie, na demonstração da satisfação com governos repressores e com as regras rias da sociedade em todo o mundo. Tudo isso estava num pacote só. E a partir dessa época também passou a existir o empoderamento dos mais jovens. Eles começaram a se considerar como protagonistas da história e ver a si mesmos como podendo mudar os valores dessa sociedade conservadora. Por isso que tantos jovens saíram às ruas. Como disse o cartaz, contra a guerra do Vietnã, termine com a guerra antes que ela termine com você. Contra a cultura da Guerra Fria, contra as regras rígidas que norteavam aquela sociedade, sociedade que tinha sido dos seus pais, dos seus avós. Os anos 60 foram anos de muita mudança cultural, principalmente. Bom, agora nós terminamos. Essa é a última aula do curso, mas outros cursos virão para ajudar vocês no Enem. Por isso, se inscrevam em nosso canal, deixem seu comentário, sua pergunta, para a gente conversar. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.